Eu longe da minha terra, distante do povo meu Pra lá eu não volto mais, minha esperança morreu A vida está me ralando, tirando o que não me deu Minha sorte foi madrasta, o mundo só me bateu E quando chega o Natal, dia em que Jesus nasceu Lá em casa todos reúnem, só fica faltando eu Não posso mandar dizer, o que me aconteceu Estou vendo aquela casa, papai, mamãe é quem mora Vejo meu amor primeiro, na certa outro namora E mamãe ajoelhada, aos pés de Nossa Senhora Rezando e pedindo sorte, pro filho que mais adora Meu coração está roxo, está parecendo a mora Não é falta de suspiro, eu suspiro toda hora Mãezinha, quanta saudade, eu distante da senhora Derrubei matas e matas, fiz laborar de café Quando a sorte me sorriu, na vida dei marcha ré A malvada da geada, destruiu a minha fé Tornei meu homem sem rumo, remando contra a maré Vou indo ao rumo do nada, vejo a sorte como é Sorrindo eu peço desculpa, pra quem pisar no meu pé Pra quem já vive pisar, seja lá o que Deus quiser